Períodos prolongados de seca podem comprometer o abastecimento de água, o fornecimento de energia e a produção de alimentos. Para diminuir o impacto das crises hídricas sobre a população, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações criou em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, a Plataforma Adapta Brasil. A ferramenta ajuda gestores municipais a planejar ações para o futuro com base nas alterações climáticas que podem ocorrer na região. É o que explica o pesquisador do INPE, Jean Ometo. O país vive uma grave crise hídrica e essa crise hídrica está ligada a alterações do padrão climático no país. Dessa forma, os gestores públicos e os gestores privados precisam incorporar em suas estratégias de planejamento as perspectivas de alteração desses padrões climáticos no futuro, para determinar medidas para que os impactos das mudanças climáticas sejam minimizados às pessoas, à sociedade e aos ecossistemas. A ferramenta que permite visualizar mapas e ter acesso a dados fornece 85 indicadores associados a três áreas estratégicas, segurança hídrica, alimentar e energética. A partir dessas informações, a plataforma online apresenta a realidade atual e projeta cenários sobre a água e o clima para 2030 e 2050. As informações também são úteis para o planejamento de empresas que atuam nesses setores, como explica o gerente de sustentabilidade da Companhia de Energia de Minas Gerais, a de Eliton Galvão de Freitas. Podemos utilizá-la, por exemplo, para alocação de projetos de energia, seja ela energia eólica ou energia solar ou mesmo hidrelétrica. Então, essa ferramenta vai ser inserida e pode ser inserida no nosso planejamento de expansão, principalmente, de projetos renováveis. Então, nós conseguimos ter uma série de indicadores, dados de municípios específicos. Então, isso também nos permite, inclusive, discutirmos a alocação de projetos entre diversos municípios. Por enquanto, estão disponíveis dados sobre os 1.262 municípios da região do Semiárido, localizados em 10 estados. Em breve, a plataforma será expandida para abranger os 5.570 municípios brasileiros. A base de informações também será ampliada para apresentar análises sobre questões de infraestrutura, como rodovias e ainda na área da saúde. A plataforma pode ser acessada pelo site adaptabrasil.mcti.gov.br Reportagem, Cleide Lopes